E também, o DJ do baile que vai te botar Nos bailes de favela você fica zen Com balão de vinte que é pra ir em casa Vou chamar as amigas pra poder também E o DJ do baile que vai te botar Negatividade, asa patrão E o Claudinei Lourenço tá chegando, hein E é só lançamento bolado Tudo nelas, bota, 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 bota Tudo nelas, bota, 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 bota DJ, DJ, HP DJ, DJ, Bota a cabecinha Bota a cabecinha Ai, ai, ai Machucando, machucando na xereca Ai, ai, ai Machucando, machucando machucando na xereca Esse é o clima Machucando, machucando, machucando Mexe o filho da puta, longe é domingo bota tudo dentro É se eu filho da puta, longe é domingo bota tudo dentro Eu vou da minha xereca Vendo os tendos, tendos O jogo dos Flamengo Eu vou da minha xereca Eu vou da minha xereca Vendo os tendos, tendos O jogo dos Flamengo O jogo do Flamengo Vou dizer que vai começar, a putaria vai rolar Votação de quem é a mais safadinha E a vencedora vai ganhar a picaminha Fudendo, fudendo pra te deixar toda molhadinha E a vencedora vai ganhar a picaminha Fudendo, fudendo pra te deixar toda molhadinha Soca, 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 soca Mete, 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 mete Tchau, soca, 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 so Se vai para o papu, se vai para mim Cê tá no saco É um prazer Estão caos de membra, e eu sou bem Eyes going Piroca, senta Piroca, senta Tu vai sentar no meio da pista Eu fiz pra tu se acabar Senta a lourinha, vai E a moreninha, vai Senta a lourinha, vai Que eu fiz pra tu se acabar Senta a lourinha, vai E a moreninha, vai Senta a lourinha, vai Que eu fiz pra tu se acabar Senta a lourinha, vai E a moreninha, vai Que eu fiz pra tu se acabar 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 A novinha, já virou profissão, não A novinha, já virou profissão, não Que eu fiz pra tu se acabar 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 DJ Roussão que tá tocando, que é que ela? DJ Roussão que tá tocando, que é que ela? Oi, 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 oi no baile, que eu me apaixonei DJ Roussão que tá tocando, que é que ela? DJ Roussão que tá tocando, que é que ela? Essa mina, ela tá bom gostosa, dos pais, ela não deixa rastro Ela fez o que vai pra escola, tem hora que eu te falo Ela vem pra cantar no caralho DJ Roussão que tá tocando, que é que ela? DJ Roussão que tá tocando, que é que ela? O DJ que mandou ela rodar, o DJ que mandou ela rodar Roda o vale, piróia, tá querendo linguiça Quem tem madeira entre as pernas, os cria que tão na pista Hoje tu sai mancando, cabelo bagunçado Quem tem madeira entre as pernas, os cria bolado Dá piroca pra elas, tá no pique putão Elas perdem pros menor que tão na condição Os cria não são bobos, que nem se aborrecem Toma ela pra que ela passe, lá que elas conhecem Bebiram e apobre, que a capa quer combate Geral vai te nocautear no primeiro round Bebiram e apobre, e deixa se envolver Quem tá capita nela, esse é o DJ que tá é Aí nós gosta, eles curtem, eles copiam, eles gostam Se a Globo não mostrou, Claudinei Lourenço mostra Que tambozinho, hein pá Que tambozinho, hein pá Que tambozinho, hein pá Que tambozinho, hein pá Que tambozinho, hein pai Vou até acender um pra escutar essa, hein Não tem jeito Desce, desce essa xereca, sobe a xereca Faz essa porra de chota sua Desce, desce essa xereca, sobe a xereca Desce a xereca, sobe a xereca Desce a xereca, sobe a xereca Faz essa porra de chota sua Ô ironhona, hoje tu fode com a tropa Hoje o bonde te detona Essa é braba, maguinho que fez pra tu Desce, desce, desce Esse é o momento, então se acaba no peru Desce, desce, desce Sentindo a pressão no peru Sobe, 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 sobe Sentindo a pressão no peru Desce, 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 desce Sentindo a pressão no peru Sobe, 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 sobe Sentindo a pressão no peru Mas essa radeira que a piranha é muito louco, eu quis cagar Essa radeira que a piranha é muito louco, eu quis cagar Quando você vem sentando com a sua xerequinha Pega a fisgar o meu pirocão Vê se acredita que eu quero uma chance agora Deixa eu te provar que eu sou aquele cara da primeira foda Se quiser inventa um caô pra minha dona, se quiser eu vou aí te comer Novinha safada, hoje eu quero te comer, vou comer você Se quiser inventa um caô pra minha dona, se quiser eu vou aí te comer Novinha safada, hoje eu quero te comer, vou comer você Ela quer fingir a condição e a novinha se derrama Na rota da caixa, saca a novinha se assanha Ela quer fingir a condição e a novinha se derrama Na rota da caixa, saca a novinha se assanha Ovinha safada, provinha safada... Obrigado, nossa, mas importaria Tu, 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 gosta então vem se envolver com esquiar Tu, 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 gosta então vem se envolver com esquiar Tu, 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 gosta então vem se envolver com esquiar Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Grave, nego e ufumé, eu sou, hein? FL toca, é 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 As piranhas divertidas DJ Rousson que tá tocando E ela entra no clima Toca, 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 que ela Vai noção, não para Vai noção, não para Vai noção, não para Vai noção, não para FL toca, é FL toca, é E ela entra no clima Não para SL, não para Eu vou sarrar de bocada Na xota da safada Que tu, 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 que tu? Com cara de tarra Eu vou sarrar de bocada Na chota da safada Que tá jogando a bunda Com cara de tarra E talvez Daquele jeito que o pai se amar Senta gostosa e toma a tapa da cara Só me rojou porque eu tava de bocada Aqui no palito se amar E talvez Daquele jeito que o pai se amar Senta gostosa e toma a tapa da cara Só me rojou porque eu tava de bocada Aqui no palito se amar Na 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 FF toca essa Vai virar esse diverso DJ no céu que tá tocando E ela entra no clima Ela gamou quando me viu de blocada Olhou pra mim com cara de safada Levei pro canto e ela já foi mamando Levei pra parte só pra ver ela sentando Vai senta na pica A na 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 Ela é perigosa e não pode ver um AK Vai sarrando na Glock Vem roçando na Glock Vai esfregando na minhota Devagarinho piranha, é minha líquida de burra Vai sarrando na Glock Vem roçando na Glock Vai esfregando na minhota Devagarinho malandra, é minha líquida de burra Devagarinho malandra, é minha líquida de burra Essa é nossa tropa, tá doido pra te sarrar Essa é nossa tropa, tá doido pra te sarrar Vou passar, com o pico do AK Vou passar, com o pico do AK Essa é nossa tropa, tá doido pra te sarrar Essa é nossa tropa, tá doido pra te sarrar Vou passar, com o pico do AK Vou passar, com o pico do AK Eu te falei, que isso não presta não Tu me falou, que hoje tá tudo bom Então tá, Billy, joga esse popozão Quem vai fazer, levantar do AK Vem xeracão, vem xeracão Vem xeracão, bate com ele no chão Vem xeracão, vem xeracão Vem xeracão, vem xeracão Vem xeracão, vem xeracão Bate com ele no chão Aí, aí, tu queria ter a nossa criatividade, né? Chama-nos de maluco, a nossa é brabo Quer copiar, né, desgraçada? Nossa mente é foda Aí, eu comédia Encosta, a buceta no AK 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 Passa jogando a Xereca Ela passa jogando a Xereca, caralho Passa jogando a Xereca Passa caralho, pô Passa jogando a Xereca Ela passa jogando a Xereca, caralho Passa jogando a Xereca Ela passa jogando a Xereca, caralho Passa caralho, pô Entra na piroca torta Que é putaria, ela vai ter que sentar Então vai jogar, 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 joga, joga, chê Então vai jogar, joga, joga, chê Então vai jogar, joga, 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 chê Joga, 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 xê Então vai joga, xê Bola, xê, tá xê Bola, xê, tá xê Bola, xê, tá no poste Elas vem jogando a chota e o DJ tá com o peru Elas vem jogando a chota e o DJ tá com o peru Elas vem jogando a chota e o DJ tá com o peru Elas vem jogando a chota e o DJ tá com o peru Relatividade, a risa pro patrão O Claudinei Lourenço tá chegando, hein E é só lançamento bolado É rapaziadinha, é rapaziadinha, é rapaziadinha, é rapaziadinha, é rapaziadinha Vamos parar de pedir a luta toda hora que o DJ fica puto, hein Vamos que vamos na humildade Tu gosta de sexo, sei que você se amarra e putaria tu curte Então tu quer de boca no meu posto, bicho, fim, sei que uma coisa é certa Hoje em Acórdia Vera Tu gosta de sexo, sei que você se amarra e putaria tu curte Então tu quer de boca no meu posto, bicho, fim, sei que uma coisa é certa Hoje em Acórdia Vera Hoje em Acórdia Vera Hoje em Acórdia Vera Hoje em Acórdia Vera Ela deu pra mim e putaria também Hoje em Acórdia Vera Hoje em Acórdia Vera Ela deu pra mim E putaria também E você me encontrar Se tu quiser transar, pode me ligar Quando eu não vou atender, mas vou deixar chamar É só tu me ligar, é só tu esperar Que eu tô chegando a ele, pode se preparar Vai, travando a chota na piroca, amor Pra ter saudade você me ligou Eu te falei que não quis entender Mas essa foda tu não vai esquecer Vai, travando a chota na piroca, amor Pra ter saudade você me ligou Eu te falei que não quis entender Mas essa foda tu não vai esquecer E aí a casa vem do YouTube Agora fica a piada, versão brasileira É, perto de Richard, recurso e imitações O grupo gosta de sexo Tem que você se amarre por carinho Então tu quer te botar no meu posto bicho Põe 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 P Será que é a malvada? Será que é do mal? Será que é a malvada? Ela se eu tô firme? Tu gosta, não gasta? Tu gosta, não gasta? Quando eu fico de patria, 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 de patria. Quando eu fico de quatro e tu esporrar tua piroca Taca de quinha, taca de quinha, taca de quinha Meu curinha da favela, meu meu cu da viela Meu gelo vai me mamar, meu galicinho naquela Meu curinha da favela, meu meu cu da viela Meu gelo vai me mamar, meu galicinho naquela Que ela vai sentar, que ela vai sentar, que ela vai sentar Que ela vai sentar, que ela vai sentar Que ela vai sentar, que ela vai sentar Que ela vai sentar, que ela vai sentar, que ela vai sentar 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 Que ela vai sentar No vento do meu AK Aí nós gostam, eles curtem, eles copiam, eles gostam Se a Globo não mostrou, Cláudio de Lourenço mostra Me mama, 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 me mama sem parar Me mama sem horas, que eu vou te engoçar Oi mama, 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 mama essa parada Oi mama, 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 mama a mulherada Pois quando chega na treta, não se adora E não tu bota a boca na minha chata e babama No de montão que você vai ficar, que vai tentar maluco E vai pensar que tá com a boca no ponte de açúcar Me mama, 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 me mama sem parar Me mama sem horas, que eu vou te engoçar Oi mama, 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 mama essa parada Oi mama, 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 mama a mulherada Pois quando chega na treta, não se adora E não tu bota a boca na minha chata e babama No de montão que você vai ficar, que vai tentar maluco E vai pensar que tá com a boca no ponte de açúcar Todo dia ela quer, poder com o ponte Vai ter que esperar, porque a fila tá grande Sentou na pica uma vez, não quer mais ir embora Pro moleque que é mídia, ela sentar toda hora Rota o cu no AK, rota a Jota no AR Se você tá fosse igual, nós disputava com o Messi Rota o cu no AK, rota a Jota no AR Se você tá fosse igual, nós disputava com o Messi Me mama aí, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém Me mama aí, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém Me mama aí, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém Me mama aí, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém Hoje é dia de putaria Então vem foder com os cria Que vai rolar orgia Brota aqui no morro do estado Os cria te pegam bolado Tu gosta pra caralho Chama suas amigas safadas Traz a Bianca e a Natália Diz que a tropa não para PN, toca aquela pás novinha Aquela que ela senta e quica E rebola na pique Rução, solta aquele tamborzão Que ela joga o busanfão Que ela joga o busanfão Ligeirinho, vem com as bases fininhas Ela fala no meio da divisa Joga a chata pra barreira E o golzinho pro 30 HG, solta aquela pás piranha Sequência do toma, toma Sequência do toma, toma Bota, jota, jota, jota Bota no estado é pirucada toda hora Bota, jota, jota, jota Jota, jota Bota, jota, jota Condjeira o som é pirucada toda hora Recomissão do toma, pone, pone, toma Tom, toma Tom, toma Toma, toma Tom, toma Toma, toma Toma, toma Na Cheque Na chê, na chê, na chê Na chê, no chê Na chê, na chê Ointra infern Carro de Música Eu sei Vai sentando, vai sentando, rebolo Hoje é dia de putarinha Vai sentando, rebolo Vai sentando, rebolo Vai sentando, rebolando Bem gostoso sem parar Vai começar, vai começar Vai começando, vai começar Vai começar as novinha vão mandando Vai começar, vai começar Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar As novinha vão mandando cami-rami-rami-rá 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 Pés novinha, pés novinha Vai 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 Prepara 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 As novinha vão mandando Kamiamiami Ramiami As novinha vão mandando 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 Kamiamiami Ramiami 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 Caralho que eu sou, caralho que eu sou Essa daqui é foda hein, essa daqui é piso Foi no baile do estado, a rainha era galodão, já vai de pau durão Ela sentiu meu garoto e jogou, você soltou, vai no chão É bola gostoso, e quando o zumbi joga o bucetão no garoto Então vai no chão, é bola gostoso E quando o zumbi joga o bucetão no garoto Então vai no chão, é bola gostoso E quando o zumbi joga o bucetão no garoto DJ Russão é foda, DJ Russão é pica Tá sarrando o garoto, no bucetão da novinha DJ Ligeirinha é foda, DJ Ligeirinha é pica Tá sarrando o garoto, no bucetão da novinha GHG é foda, GHG é pica Tá sarrando o garoto, no bucetão da novinha Tá em taga, taga, que nem taga, nem tampa de caneta Ou tá gomida ou tá perdida, a breganha aqui da favela Tá tudo viciado e pica Papai e mamãe critica A gente cria elogia Tá pegando a sua fichinha Saiu de casa fugida Oi, pia brota, piranha Pia brota, novinha DJ Russão é faixa preta Tia cola e mete a fica Pia brota, piranha Pia brota, novinha Que o Ligeirinha é faixa preta Tia cola e mete a fica Pia brota, piranha Pia brota, novinha Que o ABG é faixa preta Tia cola e mete a fica Tia, 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 tia Oi amor, tô doido pra te dizer que a sua amiga me liga Quando tá perto de você mandando foto no ar Pedindo localização, dizendo que tá preocupado E me chamando de amorzão Se a sua amiga me liga, o que eu posso fazer? Tô com merda sua amiga pensando em você Pensei até em te atender, pensei em te ligar Lembrei que suas colega era doida pra me dar Poupada foi você que vive fazendo fofoca Agora sua amiga quer sentar na minha piroca Sustenta seus problemas, quem mandou ser linguaruda? Sua amiga agora senta na piroca que era sua Sua amiga agora senta na piroca que era sua Sustenta seus problemas, quem mandou ser linguaruda? Sua amiga agora senta na piroca que era sua Sua amiga agora senta na piroca que era sua Oi, 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 oi amor Mas foi no baile, mas foi no baile Mas, 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 mas foi no baile Mas, mas, mas foi no baile Mas, mas, mas foi no baile funk A tua primeira vez Mas foi no baile funk A tua primeira vez Ela sentou com muita calma Ela que corrou Muito embrasada Ela sentou E não teve caô Foi na pegada do Jedi Que ela se apaixonou Ela sentou Ela sentou Ela sentou Com muita calma Ela que corrou Muito embrasada Ela sentou E não teve caô Foi na pegada do Jedi Que ela se apaixonou Foi na pegada do DJ Russão Que ela se apaixonou Que ela se apaixonou Que ela se apaixonou Que ela se apaixonou Estou jogando o rabo Estou jogando o rabo Estou jogando o rabo Estou jogando o rabo Ela é especial quando senta na bala Do DJ Russão e dá uma rebolada Ela é especial quando senta na bala Do DJ Russão e dá uma rebolada Ela é especial quando senta na bala Do DJ Russão e dá uma rebolada Que é bobo bonito Que é vovô bonito Didi de Russão Tico meu filho é da puta Didi de Russão Tico meu filho é da puta Didi de Russão Tico meu filho é da puta Mas foi no baile funk, da tua primeira vez Mas foi no baile funk, da tua primeira vez Hoje o mundo é outro e os menores já tão tão E a menina rebolando até o chão DJ é pra muito, tá pronto pra soltar O que geral já tá querendo instar O que geral já tá querendo instar Falta da putaria nessa porra É o baile do estado nessa porra É o baile do estado nessa porra Então vai de um ato que ela toma tom Já toma tom, já toma tom, já toma tom valer Mas é no baile não, ela, ela mama tropa a tona Ela mama a noite toda Ela mama a noite toda Fazendo bolidão Ela mama tropa a tona Ela mama a noite toda Ela mama a noite toda Já toma tom, já toma tom, já toma tom, já toma tom Hoje o mundo é outro e os menores já tão tão É a menina, a menina rebolando até o chão O DJ é pra muito, tá pronto pra soltar O DJ é pra muito, tá pronto pra soltar O DJ é pra muito, tá pronto pra soltar O DJ é pra muito, tá pronto pra soltar O DJ é pra muito, tá pronto pra soltar O DJ é pra muito, tá pronto pra soltar Ela veio de baita som, ela veio de baita som Eu já não quero soca, soca Acabou de perder o cabasca Acabou de perder o cabasca Só cessa, só cessa, só cessa, só cessa Só lá rainha da foda Só cessa, só cessa, só cessa Só lá rainha da foda Só cessa, só cessa, só cessa, só cessa Bão cê tá das cocotas Bão cê tá das cocotas Só cessa, só cessa, só cessa Não sei que é o Dinei Lorenzo, moleque brabo Bão cê tá das cocotas Outro Gostoso um azeite, hein? Gostoso um azeite, hein? Gostoso um azeite Leidora filha Mas que delícia, quando elas vêem o DJ A xereca pisca, vou te lançar na mão Aí que elas piram, fuma do palão Elas se agitam, que maravilha Mas que delícia, quando elas vêem a tropa passando A xereca pisca, vou te lançar na mão Aí que elas piram, fuma do palão Elas se agitam, que maravilha Mas que delícia, aí, aí, que maravilha Mas que delícia, aí, aí Aqui no balé, para novinha Aqui, aqui no balé, para novinha Bota essa piroca toda Bota essa piroca toda Tu gosta ou não gosta? Tu gosta ou não gosta? Quando eu fico de patria Ai, ai, que piroca é essa? DJ Ligeirinho tá colocando Machucando minha xereca Ai, ai, que piroca é essa? DJ Rusal tá colocando Machucando minha xereca Toca a boca da, toca a boca da Ah, ah, pira que é essa de comer queirinho tá colocando na churpa do mexereta Ah, ah, pira que é essa de comer queirinho tá colocando na churpa do mexereta A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL